Eu quero deixar um beijo no coração de vocês, o Botafogo ganhou hoje, meu Botafogo é líder, agora vamos curtir a seleção brasileira, só no dia 14, contra o Corinthians, perto da casa de Sérgio Luiz, nesse horário ingrato de 9 da noite, num sábado, aqui volto, volto o Brasileirão pro fogão, beijo no coração de vocês e um bom final de semana. Bom dia, Revolução, é que babado hein gente, vocês viram? O filho da presidente da Mangueira é que atropelou, saiu correndo sem socorrer, deu um teretete danado no Amorim, comunidade do Amorim, Manguinhos. Começamos em setembro, tem setembro amarelo, combate ao suicídio, setembro verde, doação de órgãos e setembro vermelho, doenças cardíacas em pets. Aí ó, o último enredo, finalmente, o vigésimo oitavo, enredo que é o décimo sexto da série ouro, Acadêmicos de Niterói, com isso fecha os 28 enredos, 16 da série ouro e 12 do grupo especial passam na Sapucaí. Tá aí o Vixe Maria, da Acadêmicos de Niterói, e, enfim, segue, tchau. É, esse ano, celebridades estão chamando atenção nas disputas de Samba Enredo, depois de Anitta, na Unidos da Tijuca, agora é a vez de Jojo Tadinho, é isso mesmo, Jojo Tadinho, é só vocês pegarem a lista dos sambas da querida, salve a mocidade, mocidade independente de Padre Miguel, que está com o enredo Viajando para o Futuro, não há limites para senhar, que ela está numa parceria despotando samba, ela que está terminando faculdade, fluência, já foi para fazenda, já foi para tudo de canto, né, então tá aí, Jojo Tadinho, agora ela que já desfilou na Beija-Flo, agora também atacando como compositora de Samba Enredo. Lembrando que a escola vai fazer feijoada domingo, agora a primeira de setembro para lançar o Samba na quadra, né, já divulgou o áudio ontem, foi a última do grupo especial, né, então tá aí, né, a mocidade dependente com o enredo muito complicado, eu acho, na volta do casal Laje, né, mas vamos ver o que a escola pode aprontar lá para frente. E o Carnaval 2025 continua com a sua venda de ingressos para os desfiles do grupo especial. Domingo e segunda já estão esgotados, só tem arquibancadas especiais para o terceiro dia, terça-feira e sábado das campeãs ainda à venda na plataforma oficial da ticketmaster.com.br. Cadeiras de pista e o passaporte da folia, né, o passaporte novo que foi criado também já estão esgotados. Então aí a situação para que você quer ainda tentar a sorte e conseguir um ingresso para o grupo Ash Pash, é o de 2025. Pá, está dando fofoca, é o Leblon, hein, Leblon, é, caso da mãe e da filha que estava morando no McDonald's, aí xingou um adolescente de preta nojenta e um babado danado. Elas foram presas ontem. Encerrado agora há pouco, mais uma eliminatória da Imperatriz Leopoldinense, por causa da noite dos enredos foi transferido para sábado, oito samba se apresentaram e dois foram cortados nessa noite, né, a parceria de Ricardo Ferreira e de Luiz Antônio Simas, os dois sambas foram cortados na Imperatriz. Seguem, próxima sexta-feira, a partir das oito da noite, seis sambas. É, o funil tá diminuindo, tá chegando a hora lá na Imperatriz. Então vamos lá. Parceria de Helio Porto e companhia, parceria de Mileva e companhia, parceria de Renan Gênio e companhia, parceria de Gabriel Coelho e companhia, parceria de Ian Ruas e companhia e parceria de Guga e companhia. São seis sambas que vão voltar na próxima sexta-feira, né, e vão cair mais dois para a semifinal na feijoada da escola que vai acontecer no sábado, dia quatorze de setembro, com a presença de unidos de Padre Miguel e unidos de Vila Isabel. Os ingressos estão sendo vendidos e aí nessa semifinal vai ser cortado um para a grande final no dia vinte e sete de setembro. O mitutu, alufon, água fresca pro senhor difon, é o enredo do carnavalesco Leandro Vieira. Segue aí, noite guerreira.